. . . . . . Aplausos Boa Obras Aplausos 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 Ministro Ministro Vem cá Aplausos Ó, faz um favor pra mim, vê se vocês acham uma bola de futebol aí. É dos caras que estavam jogando aqui de manhã. Tá aqui, ó. É essa? Não sei, mano. O Cardoso, o que ele falou que achou? Achamos. Deve ser. É o PODY! O derrot do interior, é o VALLERON! Bola 15, velho. Bola aqui, bola aqui. Ô Biel, por favor. Fala pros servidores. Vem aqui ele, Richard Nicholas. Tem samurai. Vem! Vai interna! Foi, deixe, 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 deixe! Boa! Boa! Empresa! Fica o Brasil! Sai! Arte! Marquis! Marquis! Muita pressão! Sube! Sube! Manta pressão! Manta pressão! Vai! Boa! Manta! Fica! 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 Boa! Sai! Vai, hein! Cair! Vai, hein! Pega todo o seu panela! Corre! Vai no peito! Vai, vem! Retrope da queda! Boa! Pega esse cara! Vem! Vem! Pega a porta! Vem, vem, vem! Da pé! Vai daqui! Fecha! 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 Tem que ser a bala! Pega! Pega! Apoio! Apoio! Pega! Pega! Desmota! Desmota! Eu tenho a vontade! Caí! 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 Rápido! É a galera! Apoio! 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 O mercado vem o dia 20 o próximo. Apoio! 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 E aí Apoio! Os jogadores Apoio! 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 Eu quero aqui! Cadê? Cadê? Agora! Davi, abre mais, abre mais, abre mais, abre mais Caíque Para, para! Não tem mais, não tem mais, não tem mais, não tem mais. 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 Não tem mais. Não tem mais, não tem mais. 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 não tem. não tem mais. não tem mais. não tem mais. não tem. não tem. não tem mais. 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 tem mais. tem. não tem mais. não tem. tem mais. 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 tem. 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 . tem. . . tem. . tem. . 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